É isso aí pessoal, é a Rádio Montiquembe, estamos ao vivo, ao vivaço gente. Pessoal, hoje é quarta-feira, dia 19 né pessoal, dia 19. Pessoal, estamos no meio da semana tá gente, estamos no meio da semana. Eu abri um pouco a câmera aqui pra gente conversar um pouco né gente. Primeiro eu quero agradecer o pessoal do Facebook gente, lá nós estamos arrebentando a boca do balão. Estamos com 46 mil seguidores, indo pra 47. Tá gente, 46 mil hein gente, indo pra 47. Pessoal, um agradecimento também a turma lá do Instagram que tá com a gente. Um agradecimento pro pessoal do Twitter também pessoal, pessoal do Twitter. Sempre que eu chamo eles, eles tão aqui prestigiando. Né pessoal, um abraço também pro pessoal aqui do YouTube. Pessoal, aqui no YouTube a gente tá com um pessoalzinho legal também né. 2 mil, quase 3 mil pessoas. E a tendência gente, a tendência, se Deus quiser, como eu falo, sem Deus não somos nada. A tendência é esse número aqui do YouTube subir também. Né pessoal, o pessoal que eu quero perguntar é, como é que você está? Você tá bem? Você tá tranquilo? Tá aguentando firme? Pessoal, ainda é quarta-feira hein gente. Tem muita luta pela frente ainda. Estamos no meio da semana. Tá pessoal, mas vai com fé, vai com fé. Acredita em você, tá? Que você vai chegar lá. Né pessoal? Pessoal, a vida pessoal, a vida. A vida, é dificilmente alguém ter uma vida assim como um mar de rosas né gente. Então, a gente tem que ter espírito forte, ser guerreiro e seguir em frente gente. Seguir em frente pra gente chegar, chegar nos nossos objetivos né pessoal. Pessoal, né meu amigo e minha amiga. Pessoal, hoje é quarta-feira. Eu entrei um pouquinho aqui só pra gente bater um papo. Agradecer a todas as plataformas que estão aqui com a gente né pessoal. Pessoal do Facebook, do Instagram, do Twitter. Nossos amigos aqui do YouTube. Pessoal, eu não esqueço de ninguém não viu. Eu não esqueço de ninguém. Tá pessoal, a partir do momento que você faz parte do Monte Camel. Você é nosso amigo. Amigo ou amiga né? Né pessoal? Pessoal, o negócio é o seguinte hein gente. O negócio é o seguinte. Essa semana eu postei algumas músicas lá no... Postei algumas músicas lá no... Lá no Facebook. E eu vou mostrar pra você pessoal. Vou mostrar pra você pelo menos umas duas. É samba hein pessoal. É samba. Originais do samba. Eu acho que o pessoal gosta hein pessoal. Né gente? Acho que você gosta de samba hein. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é né. Pessoal, você tá na Monte Camel. 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 Pessoal, então vamos... Pessoal, deixa eu mostrar pra você pessoal. Um pedacinho dessas músicas aqui que eu postei lá no Facebook. É um sambinha gostoso hein gente. Deixa eu parar aqui com essa música de fundo. Vamos lá, vamos... Vamos pro sambinha agora. É isso aí pessoal. É a Rádio Multicamel. Pessoal, vamos tentar a música dos originais do samba na rua direita pessoal. Essa não pode faltar na roda de samba hein. Vamos lá pessoal. Vamos cantar junto essa hein. É a Rádio Multicamel. Vamos lá então. É a Rádio Multicamel. É a Rádio Multicamel. Olhando as vitrines coloridas que eu abri. Mas quando quis me aproximar de ti não tive tempo. No movimento imenso da rua eu te perdi. E cada menina que passava para o seu rosto eu olhava e me enganava pensando que fosse você. E na Rádio Multicamel. E na rua direita eu voltarei para viver. E na Rádio Multicamel. 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 Pela Dona do Primeiro Andar. 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 É isso aí pessoal. Espero que você tenha gostado. Se gostou um beijo abraço. É a Rádio Multicamel. Sempre cantando ao vivo para você. Tchau gente. Até a próxima. É isso aí pessoal. É isso aí. Pessoal vamos para a segunda música. Só um pedacinho para você ouvir. Essa música está lá no Facebook. Está aqui no YouTube também. Vamos lá. Só um pedacinho. É isso aí pessoal. É a Rádio Multicamel. Pessoal vamos cantar junto. Originais do samba. Na subida do morro pessoal. É um samba rock né gente. Música dos originais do samba. Pessoal é a Rádio Multicamel. Sempre ao vivo. Sempre junto de você. 24 horas por dia. Pessoal nós estamos no Instagram. Estamos no Facebook. Estamos no YouTube. Vem, vem, vem ser feliz com a gente pessoal. É a Rádio Multicamel. Camel, 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 Camel. Pessoal vamos cantar essa junto. Eu e você. Vamos lá então. Na subida do morro é diferente. O movimento é geral. O sob e desce só de mim. O movimento é diferente. O movimento é diferente. Vamos lá no samba rock. A Rádio Multicamel. Alô, como vai, como é que é? Alô, como vai, como é que é? Sai dançando, sai dançando, sai dançando Alô, como vai, como é que é? Alô, como vai, como é que é? Como em toda jogada de junição Tem sempre o cara que quer ser o bom Mas nossa rapaziada entende Não dá confiança pra esse bobão Esse é o tipo atrasado Por fora das grandes jogadas Desadualizado geral Ele já diz que é valente Sei que que faz e acontece No meio de muita gente Vamos lá! Ele já diz que é valente Sei que que faz e acontece No meio de muita gente Vamos lá no samba rock Ele está antecipando o seu próprio fim Ele está antecipando o seu próprio fim Ele está antecipando o seu próprio fim Existe um ditado antigo Do tempo do cativeiro É um ditado explicando E finaliza com esse fim Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio fim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, eu quero ver Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio fim Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio fim É isso aí pessoal Sai sambando, sai sambando com a Rádio Montequembel É a Rádio Montequembel 24 horas em sua companhia No Facebook, no Instagram, no Youtube Vem pessoal, vem ser feliz com a Rádio Montequembel É a Rádio Montequembel É a Rádio Montequembel E você 24 horas por dia Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio fim Canta junto, canta junto Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio fim Vamos lá Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio fim Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio fim Vamos lá Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio fim O que acontece com o valente? Valente morre mais cedo Valente antecipando o seu próprio fim É a Rádio Montequembel Estou apaixonado, apaixonado estou Vamos lá, vamos lá Estou apaixonado, apaixonado estou É a Rádio Montequembel Pela dona do primeiro andar 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 É isso aí pessoal É a Rádio Montequembel Espero que você tenha gostado Se gostou um beijo, um abraço Segue, segue, segue a gente pessoal Vem, vem, vem ser feliz É a Rádio Montequembel É isso aí pessoal Pessoal, o negócio é o seguinte Eu tenho sempre convidado as pessoas Para seguir a gente tanto no Facebook Tá pessoal Seguir a gente no Facebook Seguir a gente no Instagram E seguir a gente no YouTube Tá pessoal Quem puder Venha no YouTube pessoal No YouTube eu tenho muito mais músicas Tá gente Você que está gostando de ver o Locutor cantando Vem fazer parte do nosso YouTube também Eu espero você lá Tá Tanto amigo como amiga Tá pessoal Tá meu amigo, minha amiga Um Dois É isso aí pessoal É a Rádio Montequembel Sempre ao vivo Sempre ao vivasso Pessoal, hoje é quarta-feira Quarta-feira, dia 19 Pessoal, agora nós vamos Pessoal, agora nós vamos para 15 a 20 minutos de Eurodance E daqui a pouco eu volto, hein gente Tá meu amigo, minha amiga Daqui a pouco eu volto com o Locutor cantando, hein Com a minha voz maravilhosa, gente Tá essa voz de veludo Pessoal, você está na Rádio Montequembel É isso aí, convidar o pessoal do Facebook Pessoal do Facebook, vem fazer parte do nosso YouTube também, hein Vem fazer parte do nosso YouTube Escreve no Google lá Rádio Montequembel Daí você vai ver lá o YouTube E você abre e clica no seguir Vem seguir a gente no YouTube também Vem se divertir Pessoal, vamos então para 15 a 20 minutos de Eurodance Vai meu amigo, minha amiga Canta junto comigo aí Vai, vamos lá Vamos lá Vamos lá então, gente Vamos lá então Para Eurodance Pessoal, daqui a pouco eu volto, hein Vamos lá